A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar, meu senhor bom Jesus Vamos todos visitar, meu senhor bom Jesus Senhor bom Jesus da Lapa, aceita nossa Romaria Somos romeiros de longe, não posso vir todo dia A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar, meu senhor bom Jesus Vamos todos visitar, meu senhor bom Jesus Senhor bom Jesus da Lapa, aceita nossa Romaria Somos romeiros de longe, não posso vir todo dia A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar, meu senhor bom Jesus Vamos todos visitar, meu senhor bom Jesus Senhor bom Jesus da Lapa, aceita nossa Romaria Somos romeiros de longe, não posso vir todo dia A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar, meu senhor bom Jesus Vamos todos visitar Uai, seu app de vídeos curtos